16 centímetros de altura eu considero um bolo alto, normalmente tem 20 centímetros de altura, aí te chamam a ir um pouco mais, então, para esse bolo de 20 centímetros de altura eu faço 4 camadas de massa, a massa branca eu divido por duas e uma outra massa castanha, por exemplo, eu divido por duas, então eu acabo tendo 4 camadas de massa, mas eu poderia ter mais ou ter menos, isso vai depender do teu gosto, mas eu sinceramente eu prefiro ter várias camadas de massa, eu acho que ela fica mais estável, isso é uma coisa da minha cabeça, né? Não é cientificamente provado, se eu tenho mais camadas de massa o bolo fica mais estável, mas eu prefiro assim, tá bom? Então, o número de camadas eu não posso determinar, tu pões o número de camadas que tu achas que são necessárias, nem que goste, mas pelo menos duas camadas, pelo menos duas camadas, se forem mais eu acho que é melhor, tá bom?